Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi, passando um riozinho, cinco pedras apanhou. Uma pedrazinha colocou na funda e logo atirou, outra pedrazinha colocou na funda e logo atirou. E girou, 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 até que na testa caravou, do gigante feliz teu, que por terra tombou. Bum! Era uma vez um pastorzinho que se chamava Davi, passando um riozinho.